O amor permanente E em qualquer momento longe é demais A saudade atormenta Qualquer minuto perto é bom demais E o amor só aumenta Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Eu nunca imaginei que houvesse no mundo Um amor desse jeito O tipo que se tem não se sabe Se cabe no peito Mas eu posso dizer que sei o que é ter um amor de verdade E um amor assim eu sei que é pra sempre É pra eternidade Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Quem ama não esquece Quem ama o amor é assim Eu me tenho esquecido de mim Mas dela eu nunca me esqueço Por ela esse amor infinito O amor mais bonito Esse nosso amor sem limite O maior e mais forte que existe Vivo por ela Ninguém duvida Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Ninguém duvida Ninguém duvida Ninguém duvida